Nós estamos onde a notícia acontece. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucro energético. E finalizando a semana, a gente conversa com o estado de Mato Grosso do Sul, porque durante todos os últimos dias temos conversado com importantes entidades ligadas ao setor sucro energético para a gente abordar melhor as consequências das duas recentes MPs assinadas pelo governo federal, que em linhas gerais dispõem sobre a venda direta de etanol e também sobre a questão do bandeiramento dos postos de combustíveis aqui no Brasil. Aquele posto que, de alguma forma, está atrelado a uma determinada bandeira, poderia então vender combustível de outra. Então, para saber melhor a situação agora no estado de Mato Grosso do Sul, a gente conversa ao vivo com Roberto Holanda Filho, que é presidente da Biosul, a Biosul, então, que é a Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. Roberto, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente nesta semana em que a gente tenta esclarecer todo esse cenário das MPs. Boa tarde, Jonathan. É um prazer estar aqui com você novamente no Notícias Agrícolas. É sempre bom estar participando aqui com vocês. Prazer é nosso, Roberto. Bom, falamos aí durante toda a semana com entidades de diversos estados produtores de etanol aqui no Brasil. E queria saber o posicionamento de vocês da Biosul, então, relacionado a essas duas MPs que foram assinadas recentemente pelo governo federal. Vamos lá. Acho que o primeiro posicionamento é muito conceitual. Independente de qualquer coisa, nosso setor, nossa entidade, os produtores, vão ser sempre favoráveis a qualquer medida que venha a estimular a competitividade do etanol e que venha a oferecer novos modos de comercialização. Eu entendo, ou nós entendemos aqui, que a medida é positiva. Se ela puder trazer alguma coisa de positivo para o setor, nós vamos apoiá-la. Nós já estamos apoiando. Porque é mais liberdade, é menos burocracia. Nós acreditamos no livre mercado. Nós acreditamos numa... A gente entende que o país precisa evoluir na redução dos entravos burocráticos. Deixar o produtor, o empresário com quanto menos intervenção, melhor. Certo. Roberto, e a visão de vocês, então, relacionada a essa questão dos preços aos consumidores? A gente ainda tem essas MPs muito recentes, é claro, né? Mas vocês acreditam que, de fato, a gente pode ter uma maior competitividade no mercado de combustíveis e até realmente os preços do etanol baixarem aos consumidores? Os preços que a gente tem visto aí nos últimos tempos altos sendo registrados por todo o país. Olha, tem alguns conceitos muito importantes. Essa discussão sobre venda direta suscitou aí um debate muito interessante. E acho que a gente começa por uma coisa. O que manda no mercado é o consumidor, tá certo? Evidentemente que nós, produtores, temos um papel importante. Mas é importante lembrar que existe uma cadeia, a cadeia dos produtores, dos distribuidores, dos postos e, evidentemente, que o etanol é uma commodity e isso vai sofrer influências do mercado de uma maneira mais ampla. Então, quando você tem uma expectativa muito grande, nós ficamos preocupados. Porque tem sido criada uma expectativa muito forte de redução significativa de preços para o etanol e com alguma velocidade. E a gente entende que tem que ter muito cuidado com essa afirmação. Veja, você pode sim ter alguma facilidade, alguma possibilidade de redução de preços, sobretudo em praças, em pontos onde você não tem a distribuidora próxima e você tem usinas produtoras muito próximas, você vai ter um ganho de logística. Eu vou dar um exemplo aqui. E muitas produtoras aqui no Mato Grosso do Sul estão lá no sul do estado. E Campo Grande é bem central aqui com relação à nossa geografia. Ou seja, num modelo de operação de venda direta, o álcool ainda teria que ser, o etanol ainda teria que ser transportado até Campo Grande e você reduz aí a possibilidade de diminuição do preço final na bomba. Dito isso, existe também um processo de adequação do processo administrativo de venda por parte das usinas. Hoje, a gente sabe que para fazer a venda direta, os caminhões são diferentes. Em vez de caminhões entre 45 e 60 metros de etanol, você tem caminhões menores de 30 mil, que são caminhões compartimentados, você tem tanques de 3, de 5. Então, o carregamento é muito mais lento. A usina tem que fazer muito mais operações, tem que ter um cadastro de vendedores, de compradores. Você tem que fazer, às vezes, você não recebe à vista. Tem todo um processo administrativo pelo qual as unidades teriam que se adaptar para manter a competitividade. Veja, as distribuidoras já têm esse processo consolidado e um poder de barganha muito grande. Evidentemente, eu acredito que pode haver, sim, ocasiões e situações em que vai haver uma redução de preço. Mas a gente precisa ir com muito cuidado nessa expectativa. Eu não entendo que essa redução ampla e restrita, para usar um termo lá do passado, ela aconteça, não. E em curto prazo, muito menos. Certo. Roberto, queria saber, então, um pouquinho em relação aos benefícios para o setor sucroenergético. Como vocês veem esse cenário, porque a gente tem acompanhado nessa safra 2021-2022, as vendas do etanol anidro mais fortalecidas, justamente por conta desse cenário de perda da competitividade do hidratado sobre a gasolina. Você acredita que, mais à frente, a gente tendo um cenário, realmente, dessas MPs surtindo efeito, dos preços baixando, a gente pode ver, por exemplo, o aumento da demanda do etanol hidratado, no caso desses estados em que haveria esse cenário sendo concretizado? Olha, é mais um fator, não seria determinante, é mais um fator e a gente tem que acolher e bem receber todos os fatores que possam melhorar a competitividade do hidratado. No entanto, não é um fator decisivo, até porque, vamos lá, o preço mais elevado no momento é decorrente, majoritariamente, de fatores climáticos. Então, veja você que aí esse é um fator extemporâneo, mas que tem sido muito decisivo. Então, a gente tem que calibrar aí o peso das influências externas no preço do nosso produto. Certo. Roberto, queria saber aí no estado de Mato Grosso do Sul, a gente falou com outros estados ao longo da semana e me parece que há ainda alguma questão relacionada à regulamentação nos próprios estados para que, de fato, a venda direta seja possível. E uma outra pergunta, queria saber o cenário aí no estado de Mato Grosso do Sul, como é que está. E uma outra pergunta é se vocês já têm ouvido conversas, então, relacionadas à possibilidade de venda das usinas para os postos diretamente. Como é que está toda essa situação por aí? É importante. O governo do estado compreende o nosso setor como um vetor de desenvolvimento, como um vetor importante de geração de emprego, de renda. Então, existe sempre uma conversa positiva, um diálogo positivo com o governo do estado. Veja que, recentemente, foi baixado o ICMS do etanol, aumentando a diferença entre etanol e gasolina, proporcionando mais competitividade do etanol. Já estivemos aí conversando com os órgãos competentes do governo estadual, logo quando começaram, logo quando foram publicadas as MPs, nos colocando à disposição para participar de debates na construção de um novo modelo tributário. O estado entende e tem estudado, tem conversado e, logo, logo, o Mato Grosso do Sul deverá ter a sua legislação nesse sentido. Os produtores, nossos associados, têm nos consultado no sentido, então, somente de saber como é que é, como é que será, como é que será essa nova regulamentação, todos atentos, para poderem, eventualmente, aproveitar mais essa oportunidade, mais essa opção de venda. No entanto, a gente não tem nenhuma conversa concreta, não ouvir nenhuma conversa concreta em termos de venda direta, por enquanto. Certo. Roberto, também queria saber, você até mencionou um pouco, em relação à safra 2021-2022, de fato, uma safra bastante impactada pela condição climática. A gente que veio de uma seca já carregada da safra 2021-2022, que persistiu durante esse ano de 2021. Depois, a gente teve geadas acontecendo em áreas produtoras do centro-sul do país. E, mais recentemente, tem a questão dos incêndios também impactando importantes unidades produtoras, principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas queria saber as suas informações, então, em relação à safra. Porque esse impacto climático, de fato, teve influência sobre os preços, mas não é só isso também. O etanol, a gente sabe que acompanha muito as oscilações da gasolina também e toda a questão internacional, né? Claro. Sim, sem dúvida. É um mercado com vários fatores de influência. Aqui, vamos lá. Nossa safra, realmente, a partir da primeira estimativa que fizemos lá em abril, a gente estimou que tinha cerca de 50 milhões de toneladas de cana a ser encolhidas. precisamos aí fazer algumas revisões já. Nós fizemos a primeira revisão para baixo, em torno de 47,7 milhões de toneladas de cana disponíveis por conta da seca. Em seguida, tivemos o acontecimento das geadas e que foram bastante intensas. E, evidentemente, nós tivemos que readequar aí a nossa estimativa. Esperamos agora, para a segunda quinzena de outubro, vamos refazer a estimativa de cana, sabendo aí que houve alguma perda, não só para essa safra, mas quanto para a próxima safra. Fizemos aí... Os dados climáticos constam que o Mato Grosso do Sul foi menos afetado do que demais estados da região por conta da seca. No entanto, fomos, sim, afetados. Isso é uma coisa que nos preocupa. Acho que a gente não consegue manter o mesmo desempenho da última safra. Mas, exatamente por conta do clima seco, ainda estamos 4% acima, com dados até a quinzena passada, ainda estamos 4% acima do mesmo momento da safra passada. Já processamos aí 33 milhões e 600 mil toneladas. E repetimos aí um contexto que acontece em todo o Centro-Sul, que é uma dedicação importante dos produtores ao etanol anidro. Nós temos aí 35% a mais em termos de produção de anidro. O setor responde bem e sempre respondeu bem à demanda do mercado. Então, estamos aqui. O Mato Grosso do Sul é um estado que tem uma vocação, a gente chamava antigamente de alcooleira, etanoleira fica o nome mais esquisito. Mas o nosso mix sempre foi destinado com mais intensidade à produção do etanol. Não é diferente nessa safra. 72, quase 73% da nossa produção é de etanol. E esse é um mix que é o padrão aqui no estado. E o destaque da safra realmente é, eu diria, o etanol anidro, perdão, com 35%. O ATR mais alto, um pouco mais alto que a média. E a velocidade da safra, por conta aí da seca. As usinas conseguiram colher mais rápido. E a partir do momento que tivemos geada, aí sim que houve uma pressa muito grande, uma aceleração muito grande, para poder exatamente tirar do campo a cana que tinha sofrido os efeitos da geada. Isso aí pode acabar incorrendo em uma entre-safra um pouco mais longa. E nós estamos aí observando. Agora, no final de outubro, começo de novembro, vamos fazer a nossa terceira avaliação de safra. Perfeito, Roberto. Olha, muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí da Biosul, do estado de Mato Grosso do Sul, relacionadas então ao setor sucro energético, queremos contar aqui com você novamente, viu? Podem contar conosco, aqui estamos sempre à disposição de vocês. Um prazer falar aí com você. Prazer é nosso, Roberto. Então, conversamos aí com Roberto Holanda Filho, que é presidente da Biosul, a Biosul, a Associação de Produtores de Bioenergia do estado de Mato Grosso do Sul. Bom, durante a nossa entrevista, você pode ver algumas das nossas redes sociais, é só você procurar os nossos perfis por lá para seguir atualizado sobre as informações do agronegócio. Ao final do nosso boletim, você também encontra os nossos perfis e a gente segue por aqui, 24 horas no ar no Notícias Agrícolas e daqui a pouquinho tem mais boletim. para você ser o produtor rural mais bem informado do país. Fica por aí. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notiagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.